Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos aí para mais um vídeo, se inscreve na TV Alviverde, deixa o seu like se você ainda não é inscrito, se você quer fortalecer aí o canal também, é dessa forma que você ajuda a gente, beleza? Bom, se você não vive em Marte e está com o seu pacote de internet devidamente atualizado, você já sabe que o Abel Ferreira fica no Palmeiras, né? Já sinalizou positivamente que pelo menos até 2024, o fim do seu contrato, ele vai sim estar por aqui com a gente. Isso vai de encontro com as nossas opiniões deixadas nas últimas lives, né? Todo mundo aqui acreditava muito na permanência do Abel e nos mostra muitas coisas, né? Que sim, o Abel é um cara de caráter, é um cara de palavra, a palavra dele não faz curva, ele falou desde que chegou aqui, que é um treinador de projetos, né? Que acredita em projetos a longo prazo, em trabalhos sérios, duradouros e que ele fala, né? Que ama os seus jogadores, ama o Palmeiras e não é da boca para fora. Se fosse dinheiro, se fosse só dinheiro que movimentasse a vida dele, cara, ele já teria saído há muito tempo, né? Recebeu uma série de propostas aí para deixar o Palmeiras, propostas até de times europeus e não deixou. Decidiu ficar por aqui. Então isso engrandece cada vez mais a figura do Abel, a representatividade que ele tem, a importância que ele tem na nossa história recente e vai ter durante muito tempo, né? Já é o treinador com mais conquistas e é o cara, sem dúvida nenhuma, mais identificado. E para desespero dos rivais vai ficar por aí, pelo menos por mais uma temporada. E eu acho que o fato dele ficar aqui já levanta algumas outras questões que a gente pode começar a discutir. É a primeira delas, eu acho que a gente precisa jogar mais junto com o Abel, cara. De verdade, a gente vive isso aqui todo dia, faz vídeo, live e passa o time por qualquer oscilação, por qualquer período mais difícil. Já começam as acusações que é o professor Pardal, que a porcaria do esquema dele não funciona, que o Abel é burro, que isso, que aquilo. Cara, assim, ele comete erros e a gente tem que pontuar esses erros. E eu pontuei aqui, sim, durante muito tempo o erro da Libertadores, porque para mim era pedra cantada. Que entrar daquela forma contra o Boca, um time que estava vindo para amarrar o jogo, não seria inteligente. E não foi. Tanto que o segundo tempo do Palmeiras, quando mudou, foi melhor. Agora, isso quer dizer que as ideias do Abel deram errado? Não, naquele jogo não funcionou, mas depois foi aquele esquema que nos levou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E foi assim que fomos campeões. Foi o jeito mais bonito de jogar? Não. Teve algum momento que esse esquema apareceu mais atrapalhado que ajudar? Sim, mas foi dessa forma. Então, bicho, você pode ter aí a sua opinião, a sua preferência e tudo mais, mas no fim das contas, o cara conseguiu de novo, sabe? Então, é pontuar, é trazer opinião, é discordar muitas vezes, mas eu acho que com respeito. Acho que a gente entra em algumas discussões acaloradas e inúteis em alguns momentos que não levam a nada. E aí gera aquele monte de coisa. É o professor Pardal, é o burro, perdeu o vestiário, precisa sair, já não está mais com a cabeça aqui, sabe? Eu acho que a gente não ganha nada com isso. Então, eu acho que a gente precisa jogar mais junto do Abel e eu acho que a diretoria também precisa. Em 2024, de fato, jogar junto com o Abel nas contratações, nos bastidores, nos problemas que ele vai ter com imprensa, com CBF, com raio que o parta, eu acho que a diretoria tem que estar mais junto, tem que blindar mais o Abel, porque é fato que ele ama o Palmeiras, ele fala e ele prova. Mas também é fato que ele está cansado e o futebol brasileiro esgota as pessoas. A gente sabe, além do calendário maluco, tem que lidar com um monte de porcaria desse país, tem que lidar com um monte de jornalista mal intencionado. Imprensa, em grande parte, tem profissionais muito bons, tem caras que são muito decentes, fazem trabalhos ótimos, mas tem também a Flapress, como a gente viu aí, jornalistas cravando que o Abel sairia antes de jogos importantes contra a Flamengo. A imprensa estava maluca cravando que o Abel ia sair do Palmeiras. Então, tem a Flapress, tem os caras que atacam o pessoal, tem os caras que não reconhecem o trabalho dele. Então, ter que lidar com tudo isso é um saco, a diretoria precisa estar mais junto e precisa estar mais junto também, suprindo as carências que o elenco tem. E o elenco tem, cara. Agora veio o Aníbal Moreno aí, é um volante que a gente estava esperando já há bastante tempo, mas será que alguém vai sair? Porque se o Gomes sair, se o Veiga sair, a gente vai precisar de mais peças. Aliás, para o Veiga a gente já precisa de um outro meia, um reserva ali, que possa ou jogar com ele ou possa substituí-lo quando ele passar por algum problema, quando ele, enfim, não tiver condições, em relação ao nosso ataque. O Henrique vai sair no meio do ano. E aí, qual vai ser o ataque do Palmeiras, sabe? Então, algumas coisas precisam ser definidas aí e a diretoria precisa adiantar esses passos. Eu espero que o planejamento seja melhor traçado para esse ano, para que não falte. Teve momentos nessa temporada que faltou perna, faltou material ali, principalmente na Copa do Brasil. Depois o Abel revelou para a gente uma série de jogadores machucados, a gente passou com um problema no Zé Rafael, teve que mexer tudo no time, porque não tinha um outro cara igual o Zé. Então, isso não pode mais acontecer, né? O Abel está ficando aqui, ele vai para mais uma temporada, que com certeza vai ser exaustiva para caramba, vão esperar muito dele e do Palmeiras, mas a diretoria precisa jogar junto também. E a gente fazer a nossa parte, claro, está aqui cobrindo tudo, falando, apoiando, muitas vezes criticando quando necessário, mas eu acho que sempre dentro de uma linha ética, mantendo o respeito e entendendo a grandeza que esse cara tem, é uma grandeza que só aumenta a cada dia, a cada temporada. Estamos conversando, beleza? É isso, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Valeu, abraço e fui!